Oh, minha galerinha do meu canal, aqui é Junzica na área de novo, tudo bem com vocês galerinha? Tô aqui com mais ruído do meu canal, Junzica, e hoje galerinha vou falar das minhas, hoje eu vou falar das minhas crãs que eu tenho, garantei pra isso que a câmera tá meio tolta, viu a câmera, peraí, mas tá bom, vamos ver. Tudo bem com vocês galerinha? E hoje eu vou falar das minhas crãs, vamos lá, minhas crãs, vamos lá, minha crãs, esse negócio da sua câmera se tá pronta, até mais. Minha crunch principal, minha crunch principal é Aninha Negueiros, Aninha Negueiros, Aninha Negueiros do Grahatazinho, Aninha Negueiros, minha crunch principal. Gosto tanto dela, mas ela já tem o crunch dela, a gente foi amigo, pronto, ai porra, vamos ver, mais uma crunch, vamos ver, Isadora Sobral, Isadora Sobral, se você não conhece Isadora Sobral, coloca lá no Instagram dela, segue lá, Isadora Sobral, que ela pega, sei lá assim, ela pega o iPhone dela, mas a bicha é gata, viu, a bicha é gata, aí ela pega o iPhone dela, ela pega o iPhone dela, faz assim ó, no espelho, ela faz assim ó, A bicha é gata, viu, eu pegar ela, só texas com ela, eu pegar ela, mas texas com ela não é difícil, vamos ver, outra crunch, lá vinha carrocante, lá vinha carrocante, é outra, é outra gata, Outra crunch, vamos ver, Bruna, Bruna, Bruna é uma gata da poxa, é outra crunch, vamos ver, vamos ver, outra, vamos ver, vamos ver, Rita, 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 Rita é uma gata da poxa também, viu, Rita, gata, sim, Não, não, não poderes esquecer de Raíssa Souza, Raíssa Souza, é uma gata, quem não segue ela ainda, vai lá, coloca, Raíssa Souza, Raíssa Souza é uma gata também, Samara, Samara, Samara a galeguinha, outra crunch, é a bicha gata, vamos ver... Do Acasso, do Acasso, vamos voltar pro Acasso, do José Acasso, do José Acasso, esqueci um daquela baixinha, Rayane, Rayane, Rayane é um gato da poxa também, Rayane é outra criança da poxa, Rayane é baixinha, Liha, 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 Liha é esse daí, isso é braba, mexer com ela apanha, é outra criança, vamos ver, Letícia, Letícia, Letícia do José Acasso, é outra criança massa, Letícia é outra criança, é outra criança massa também, outra criança massa, vamos ver, a amiga de Letícia, esqueci a mão daquela assim, não esqueci, retomei, aí vamos lá pro Gil, pro Gil Rodrigo de novo, deixa eu não lembrar mais daquela gala, Ritorinha, Ritorinha é outra crunch, Ritorinha é outra crunch também, Ritorinha é outra crunch, Sara, Sara Leti, Sara Leti, eita, Sara Leti é boa demais, outra gata, Sara Leti, agora Sara Leti, Miguelinho é outra gata, amiga de Raquel, Thalita, é outra gata, é outra crunch, vamos ver, vamos ver, Andresa, Andresa também é outra crunch, outra crunch que eu tenho, Andresa, Gabi Daphne, Gabi Daphne é outra crunch que eu tenho, Gabi Daphne, Pequena, Pequena é outra crunch que eu tenho também, vamos ver, outra Gabi, outra Gabi, não sei se tá namorando, mas me deixa deixar quieto, Mariane, Mariane, haha, eu só não pego Mariane, galera, eu só não pego Mariane, porque eu não sou muito bonito, e porque a gente é só amigo, se não for, se eu pegar a Mariane, Mariane é outra crunch que eu tenho, haha, ai, vamos ver, outra crunch, é, 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 quanta crunch que eu tenho, é, nada, nada, vamos ver, outra crunch que eu tenho, Gabi Daphne, já falei, né, Gabi Daphne, vamos ver, Caralete, Caralete, Caralete é outra gata também, Cachorrali, au au, cachorrali, como eu poderia esquecer de, Cachorrali, au, 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 cachorrali, au au, é, o nome dela é Enari Jordão, mas Jano que ela é, é, cachorrali, 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 eu pegava cachorrali, eu só não pego cachorrali, porque cachorrali não quer, se cachorrali cresceu, eu assumi o namoro certo com o cachorrali, Outra crunch vamos ver, ele, 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 ele é outra gata, outra grata, é, é, não é ele de, 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 hmm, não, não é ele de Ferraz, do Ferraz, é ele de, 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 de Itauitama, gata, vamos ver, e Armin, E as minhas outras crunches Anziele também Laurinha também Oh Laurinha, saudade Laurinha Queza, outra gata, outra crunch Queza, queza Galerinha se Eu to esquecido galerinha Mas se vocês quiserem Uma parte 2 das minhas crunches Comenta ai no vídeo Dê um comentário massa ai Comenta no vídeo Se vocês querem O próximo vídeo das minhas crunches Comenta ai A parte 2 que eu não to lembrado de tudo Bang, 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 bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, 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 bang Bang, 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 bang Oh galera, soltei o pé Pena que o Youtube não tem cheiro né Pra chegar em você Ok, deixa uma coisa a você Respeito seu pai e sua mãe Se é só seu camisinha Valeu Tamo junto Muito obrigado galerinha Pelo 183 inscritos Agradecer a Rayane Rai Que desligou Pra chegar inscrito a Jean Mandar um abraço pra prima A prima de Vito É muito engraçado É muito engraçado ela Ah ah Um abraço pra Negão Pra Eronildo Para Jean Para toda galerinha É nóis Acho que eu fui por aqui Valeu Fui A galera A sua Karine também A Camila E a todos que me ajudaram Fui galerinha Tchau 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 Tchau